O que é isso? Boa, 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 boa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parabéns! 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 O que é o que é o que é? Em Coutuí, de Mongólia, e Vandous Vanda, de Tcheca República. Não tem correntes, e mais um pouco mais, um pouco mais. Ok. Não, não, não! Acabou! Acabou! Finsh time! Finsh time! Finsh time! Finsh time! Sim.